A arqueologia piauiense foi destaque no jornal Estadão. Destaque esse que, segundo o professor Fábio Ferreira, arqueólogo e doutorando em meio ambiente e antropologia pela Universidade do Canadá, deve ser atribuído aos estudos e pesquisas realizadas no Parque Serra da Capivara. Uma luta bastante antiga da arqueóloga Niede Guidon. De fato, a exigência do governo federal, pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em criar uma resolução obrigando os profissionais, os arqueólogos, que sejam feitos os levantamentos arqueológicos das áreas de incidência, de intervenções, do PAC, por exemplo, e isso garante, por parte desses trabalhos, muitas vezes o resgate, o conhecimento de novas áreas. O professor explica que a arqueologia estuda os vestígios do passado para entender a cultura e o modo de vida dos povos antigos. Dessa forma, é possível fazer um levantamento total da área, evitando, assim, impactos ambientais com a edificação de obras estruturantes. Com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, há cinco anos pelo governo federal, o mercado de trabalho para os arqueólogos aqueceu consideravelmente, tornando a demanda maior que a oferta de profissionais. O estudo de arqueologia é de suma importância, contudo, faltam profissionais no mercado. Em todo o país, são nove cursos de graduação em arqueologia. Desse total, quatro estão no Nordeste. Piauí, Vale do São Francisco, Pernambuco e Sergipe. Todos em instituições federais de ensino. Obras impactantes como a Avenida Raul Lopes, Ponte Estaiada, Torres Eólicas e a Transnordestina foram citadas como exemplos pelo antropólogo. A participação em algumas dessas obras permite ao professor falar com propriedade sobre o procedimento para a arqueologia de contrato. Novos estudos são realizados, que se chama arqueologia de contrato, que antes essa arqueologia só era feita no âmbito das universidades, que é a arqueologia de pesquisa. E a partir de 2003, se configurou uma nova modalidade, uma nova modalidade de estudo no Brasil, que são os estudos de arqueologia de contrato, no caso, que vão investigar para os projetos a serem plantados, as empresas de consultoria. E aí E aí